Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Libertadores e Sul-Americana, mais uma vez. É, e vai ser assim, né irmão? Direto, calendário apertado, tem que terminar tudo em novembro, o carro de Copa do Mundo, então irmão, não tem sossego, não tem refresco. E o papo agora, a nossa resenha agora, é a Sul-Americana. Na quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, três brasileiros entrarão em campo pela segunda rodada, Cuiabá, Santos e Fluminense. E é sobre esse trio de brasileiros que o canal resenha com Magalhães vem fazer uma análise rápida, expectativa, possibilidades e a realidade do momento e o que a gente espera que aconteça. Então eu já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor do Cuiabá, do Santos e do Tricolor Carioca, Fluminense. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, eita, você diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Ezeco Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, para a gente falar desses jogos. Vamos lá para a rodada aqui de cara, essa segunda rodada. Temos Oriente Petroleiro e União Santa Fé, Deportivo Laguáres, Ceará, Independente e General Cabalheiro, Defesa e Justiça e Atlético Goianiense, LDU e Antofogasta, Racing e Cuiabá, Melgar e River Plate, Santos Universidade Católica, Jorge Wilschmann e Ayacucho, Júnior Barranquilho Fluminense e Fluminense, São Paulo e Everton, Montevidéu e Metropolitano, União Lacalheira e Banfield, Internacional e Guairena, Independente e Medellín, 9 de outubro e Lanús e Barcelona. Mas na quarta-feira teremos Racing e Cuiabá. Cuiabá saindo, Cuiabá venceu a primeira partida e sai agora para pegar o Racing, que também venceu a sua primeira partida e na minha avaliação o Racing é um dos candidatos ao título da Copa Sul-Americana. O Santos joga em casa contra o Universidade Católica. Não é um jogo dos mais fáceis, principalmente pelo momento do Santos. E o Fluminense vai à Colômbia para jogar contra o Júnior Barranquilha, que também é uma pedrinha indigesta. O Fluminense enfrentou o Júnior Barranquilha pela Libertadores, empatou fora de casa e perdeu em casa. Ou seja, os três brasileiros, nesta segunda rodada, nos jogos de quarta-feira, têm paradas difíceis. O mais difícil, na minha opinião, é o Cuiabá. É o Racing favorito. Para mim o Racing favorito ao título. Junta ali com o São Paulo, coloca o Racing como um dos favoritos. E vai pegar o Cuiabá, que se reforçou, pegou muitos jogadores experientes, jogou pelo Campeonato Brasileiro, ganhou o fora de casa do Fortaleza, que está disputando a Libertadores. Mas esse Racing aí é o líder do Campeonato Argentino, na frente do River Plate, que, para a minha opinião, o River Plate é um dos favoritos, junto com o Palmeiras e a Tético Mineira, ao título da Libertadores. E o Racing está na frente. Está na frente do Defesa e Justiça, está na frente do Boca. Ou seja, o Racing, hoje, é o melhor da Argentina. Então, o Cuiabá vai pegar, simplesmente, o melhor time da Argentina, no momento, que é o Racing. É o líder do Campeonato. Vai continuar? Vai ser outros 500. Mas hoje, é o Racing. É um jogo difícil. A torcida do Cuiabá tem que manter esperança, porque futebol é futebol. Futebol não é uma ciência exata. Futebol, esse bordão que tem o mundo lá, futebol pode acontecer qualquer coisa. Futebol, já vimos de tudo. É um bordão bem clichê. Mas, irmão, é verdade. Futebol acontece a porra toda. A gente já viu futebol acontecer tudo. Aqui no Brasil mesmo, na Copa do Nordeste, teve um jogo, uns dois anos, três anos atrás, onde o time deu um chute, fez o gol, depois tomou para mais de 20 chutes e o goleiro pegou tudo, tudo que você pode imaginar. E o time ganhou, irmão. Deu um chute no gol. Um. Ele só fez aquele ataque. Depois não atacou mais, irmão. E ganhou o jogo, então, porra. Vamos, parceiro. É. Pode-se acontecer qualquer coisa. Mas o Hassan é favorito. E na minha... Não vou nem aqui fazer um... Me estender para... Não, o Cuiabá pode tentar sim, pode tentar, sabe? Pode tentar por ali. Bom, o que o Cuiabá tem que fazer... Se o Cuiabá for para dentro do Hassan, vai tomar um saco. Direto. O Cuiabá tem que jogar fechadinho. Tentar jogar igual o jogo contra o Fortaleza. Tentar explorar os contra-atacos. Que talvez dê certo. O time do Hassan é melhor do que o do Fortaleza. Tá? É. Bom. Joga fechado. O Cuiabá não tem outra opção. Joga fechadinho. Para tentar trazer o empate. E se conseguir ali uma bola, uma bola perdida, uma falta, um escanteio. Né? Bolinha parada, jogada, ensaiada. Uma bola roubada ali no meio de campo. De vez em quando tenta sim, despretensiosamente, tentar roubar uma bola próximo da área. Uma marcaçãozinha alta. Mas o básico, o geral, o Cuiabá tem que se defender e tentar trazer o empate para o Brasil. Que vai continuar ali com a mesma pontuação do Hassan. E quem sabe é conseguir essa classificação. Que não é fácil. Mas, hoje o Cuiabá está colado com o Hassan. Com o mesmo número de pontos. Então, o Hassan é um favorito. Mas o Cuiabá tem que saber disso. Colocar isso na cabeça. Que o Hassan é um favorito. Mas, vamos lá. Se eles derem mole, a gente abocanha um pontinho. E se der mais mole ainda, a gente abocanha três. Se preparou. Contratou. Vamos ver o que dá. Mas, não estou secando, não. Mas acho muito difícil o Cuiabá conseguir segurar o Hassan lá. Mas, como eu disse. No futebol, tudo pode acontecer. Outro jogo, Santos-Universidade Católica. Bom, o momento do Santos, parceiro. O Santos começou perdendo para o Banfield. O Santos começou perdendo para o Banfield. Perdeu a primeira partida. aqui, fora de casa, para o Banfield. De 1 a 0. Agora, enfrenta o Universidade Católica. Ficou brigando contra o Rebaixamento no Campeonato Paulista, pelo Campeonato Brasileiro, que começou no final de semana, empatou contra o Fluminense fora de casa. vai pegar um Universidade Católica, que empatou a primeira partida, jogou nesse final de semana aí, pelo Campeonato Equatoriano, meteu 4 a 0 no 9 de outubro. No Campeonato Equatoriano, no Campeonato Equatoriano, ele está na quarta colocação, atrás do Barcelona, LDO e Iemelec. Fez 13 gols, tomou oito. Nos últimos cinco jogos, ganhou duas, empatou duas, ganhou duas, perdeu duas, empatou uma. O Universidade Católica, do Equador, é um time regular, tá? É um time regular. E para ser um time regular, é um time difícil. Não é um time nem que ataque igual um louco e se defende mal. Não é um time que fica todo atrás jogando só no contra-ataque. É um time regular nos seus setores. O Santos precisa ganhar, porque perdeu a primeira. Precisa fazer os três pontos. Vai ter que atacar, vai ter que se expor. Lógico que o jogo mais difícil é o do Cuiabá. Mas, o Santos não vai pegar uma molezinha não. É um jogo complicado, onde o Santos vai ter que jogar bola. Vai ter que mostrar mais do que vem mostrando até o prezado momento. Senão, ele pode amargar o resultado muito ruim, aonde vai deixar o Santos numa situação bem complicada. Complicada, porque se o Santos perde e o Universidade Católica vai para três pontos, imagina que o Banff ganha. O Santos já fica a três pontos do Banff. Isso vai se classificar a um, filho. Aí, depois, você vai ter que ganhar de todo mundo e torcer para o Banff perder dois jogos. Então, irmão, o Santos, esse jogo, essa segunda rodada, já é decisiva para o Santos. Mas, se o Santos perder em casa, a classificação fica quase no ralo. A classificação fica quase no ralo. Não é uma partida fácil, é uma partida difícil, um time irregular. Não vejo a Universidade Católica como favorito a título, mas vejo ali a Universidade Católica brigando para tentar essa classificação. Jogo complicado para o Santos, principalmente pelo momento do Santos. Eu vou torcer, vou torcer, vou torcer para que o Santos ganhe. Mas, não sei, esse jogo, para mim, está com cara de empate. O jogo, para mim, está com cara de empate. Apesar que para a Universidade Católica, ele também precisa ganhar, né? Também precisa ganhar. Porque ele pode ver o Banff, que vai jogar fora de casa com a União no Lacanheira, se ganhar, também abre. Então, também não é interessante para a Universidade Católica só um empate. Ele tem que ganhar, também, para encostar ali no Banff. Torcer, de repente, para a Tinta Filho no Lacanheira, empatar. Então, são dois times que precisam ganhar. Mas o Santos precisa muito mais do que a Universidade Católica, já que perdeu a primeira. Um jogo difícil para o Santos, mas... A gente espera que o Santos dê uma melhorada, dê uma encorpada, faça um futebol bom e ganhe esses três pontos. Mas não vai ser fácil, não. E o Fluminense pega o Júnior Barranquilha. Júnior Barranquilha, que tem ali o Borra. Todo mundo conhece aqui no Brasil. Jogou no Palmeiras e jogou no Grêmio. Foi contratado pelo Palmeiras porque tinha feito uma grande Libertadores. Tem outros jogadores conhecidos. Jesus Cabreira jogou aqui no Brasil também. Tem o... Mas ele jogou no Flamengo. Uribe. Mas acho que o Uribe não vai jogar. Não é um time fraco. Não é um time fraco. É um time que toca bem a bola. Avança bastante. Tem força física. Tem preparo físico. É um time que já enfrentou o Fluminense na Libertadores que ano passado. E não perdeu. A base do time é a mesma. Daquele time que jogou contra o Fluminense. Que empatou em casa e ganhou fora. Tem oito jogadores. Ou seja, é um time experiente. Que vive o momento bom. O Borra é o cara. Borra é o cara. Artilheiro. Aí do time. Eles jogam num esquema que a maioria dos times aqui no Brasil joga. Num 4-2-3-1. De vez em quando, num 4-1-4-1. Tem... Que aí eu vou pegar por isso aí. Tem muita força física. Muita força física. Esse time... Do Júnior de Barranquilha. O Fluminense começou estreando. Estreia começou estreando. Começou vencendo. Vencendo bem. O Oriente Petroleiro. Ganhou em casa... Cadê? Cadê o meu placar aqui? Ganhou de 3 a 0 do Oriente Petroleiro. Que provavelmente é o mais fraco do grupo. Olhando aqui, deixa eu dar uma olhada. É o mais fraco do grupo. O grupo tem o União Santa Fe ainda. Que empatou com o Júnior Barranquilha. O grupo do Fluminense não é fraco. É um grupo complicado. Complicado. O Fluminense tem que entrar com o pensamento de não deixar o Júnior Barranquilha passar. Ou seja. Se o Fluminense empatar. O Fluminense vai a 4 pontos. O Júnior Barranquilha fica com 2. E se o União Santa Fe ganhar do Oriente Petroleiro. Também vai a 4. Só que no saldo de gols. A tendência é que o Fluminense... Talvez ganhar. Não sei. Que o União Santa Fe golei. O Petroleiro. Então. O vigilil do Fluminense. Lógico. É ganhar. Mas se não perder. Acredito que ele continua ali na liderança. O básico que vai acontecer é dividir a liderança com o Santa Fe. E se o Fluminense ganhar os jogos em casa. Empatar de fora. Ele se classifica. Simples assim. Se classifica. Não é um jogo fácil. Não é o mais difícil. O mais difícil é o do Cuiabá. Que pega o Racing. Mas é um jogo enjoado. Nos últimos dois jogos. Só para lembrar. O Fluminense não ganhou desse time. Não ganhou. Esse time já complicou muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Já se complicaram com o Barranquilla. Que também estava na Libertadores. Agora está na Sul-Americana. É uma parada indigesta para o Fluminense. O Fluminense campeão carioca. Estreou no Brasileiro empatando em casa contra o Santos. Mas o empate foi mentiroso. Porque o Fluminense foi muito melhor do que o Santos. Muito melhor do que o Santos. Era o Fluminense ter ganho esse jogo. Vive um momento bom. O Fluminense. O Gantos jogando muita bola. Não é impossível para o Fluminense ganhar não. O Fluminense dá para chegar lá e trazer os três pontos. Mas é um jogo bem mais difícil do que o Oriente Petroleiro. É um outro patamar. É uma outra categoria. Mas eu levo fé no Fluminense. Até porque o Júnior Barranquilla é um time que joga e deixa jogar. É um estilo de jogo que o Fluminense gosta. É um estilo de jogo que o Fluminense gosta. Se mal comparando, mais ou menos o Flamengo. Joga e deixa jogar. Só você pegar no campeonato equatoriano. Colombiano é melhor. Ele fez 19 gols, mas tomou 16. Ou seja, é um time que faz muito gol, mas também toma muito gol. O Fluminense gosta de jogar contra times dessa forma. Que deixam jogar, vão para frente. Preferem fazer três e tomar dois. Então o Fluminense pode explorar muito bem. E isso sabe jogar muito bem isso. O Abel Braga gosta desse tipo de jogo. Então o Fluminense pode surpreender o time colombiano e trazer os três pontos. E é isso que o torcedor do Fluminense e o torcedor brasileiro, que quer ver os brasileiros avançarem nas competições, vai torcer. Então, jogo difícil para o Fluminense. Mas as características do Júnior Barranquilla são características que se enquadram com o jogo do Fluminense. Então, não vou ficar surpreso se o Fluminense trouxer da Colômbia os três pontos e disparar na liderança. Mas é um jogo complicado. Só para lembrar, nos últimos dois jogos, o Fluminense não ganhou o deles. Porém, também vamos lembrar, esse time é mais forte do que o do ano passado. Esse time é mais forte do que o do ano passado. Então, irmão, é jogar. É jogar, não tem jeito, não tem jeito, ir para o confronto, mas pensar. Um pontinho cai bem. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!